Solta a previsão, Camila sentada no topo do mundo, vai Camila! Boa noite Neto, boa noite Maria, nós estamos aqui na Independência hoje para falar da previsão do tempo para vocês. Então vamos lá, amanhã aqui em Piracicaba a máxima vai ser de 32 graus e a mínima de 18 graus. Em São Pedro a máxima de 32 graus, a mínima de 18, em Rio das Pedras a máxima de 32 graus e a mínima de 18 graus também. Em todas as cidades tem 20% de chance de chuva, então pode ser que chova ou pode ser que não chova, mas o sol vai continuar. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais uma previsão do tempo. Muito bom Camilinha! Muito bom, está aí a nossa querida Piracicaba, a Avenida Independência. É do lado do Habibis? É do lado do Habibis? Olha lá, a rua sem saída ali do lado do Habibis. Como é que a Camila falou? Dá para pôr a Camila de novo aí? Então você pega o guarda-chuva, pode ser que chova, pode ser que não chova. Eu quero previsão do tempo bagaceiro, eu vou conversar com a Camila. Eu quero previsão do tempo bagaceiro. Você pega um guarda-chuvinha, pode ser que chova ou pode ser que não chova. Deixa eu ver, deixa eu ver ela falando. Dá para ver? Quanto de chance de chuva. Então pode ser que chova ou pode ser que não chova. Muito bem! Então, entendeu? Muito bem, amanhã eu vou levar um óculos de som e vou levar o guarda-chuva. Aí eu vou estar prevenido. Tá bom, Camila, é isso aí mesmo, tá certo. Aliás, o previsão do tempo quase ninguém sabe realmente que vai dar, né Maria? Por isso que é previsão, não é precisão, né Né? Muito bem! Gostei da frase.